Olá, meus amigos, Francisco Aguilar, nós estamos aqui na Jarpel Saara e hoje nós temos a visita dessas quatro pessoas excelentes, parceiros e amigos, tá? Aqui ao meu lado nós temos a Dona Maria, né? A Dona Maria, ela vem da cidade de Piracovinho, interior de São Paulo, tá? Ao nosso lado nós temos o Adriano, o Adriano é um contador, amigo e parceiro e sócio da Dona Maria, não é isso, Dona Maria? Sim. Então, à minha esquerda nós temos a Dona Elisanda, tá? E o seu marido, o Sr. Pedro, tá? Sim. Bom, os quatro vieram para fazer aquele famoso treinamento para aprender a fabricar o bloco de concreto aqui na nossa máquina chamada MX2000 Comercial. Dá uma olhadinha aí, veja lá na fábrica eles passando por uma aprendizagem prática, tá? Já fizeram a parte teórica na parte da manhã, tá? E, na verdade, a Dona Maria estava me falando que a senhora comprou a máquina, né, Dona Maria? Sim. Qual é o intuito da senhora Dona Maria? A intenção, a princípio, é fazer a minha casa e a casa do irmão Pedro. E, Adriano, me fala uma coisa, foi proveitoso essa vida sua hoje aqui? Você acha que foi válida esse treinamento? Com certeza. A gente conheceu o produto ele pronto, né? Sim, que é o brasileiro. O brasileiro, né, no formato do bloco tradicional da nossa região que é usado lá, com seis furos, né? E a gente vai tentar implantar ele lá na nossa região, né? Tentar não, você vai conseguir. Vamos conseguir, se Deus quiser. Mas me fala uma coisa, você sabe qual é o preço que está esse tijolo na sua região? Esse daqui está saindo em torno, hoje, de mil, mil e cem milheiros. Um milheiros? Um milheiros. Qual é a nossa previsão de custo para esse daqui? Esse daqui vai sair em torno de quatrocentos. No máximo quinhentos? No máximo quinhentos. Então nós estamos tomando uma margem de lucro de cem por cento. Isso. Isso quer dizer, então, Pedro, que a sua casa vai sair muito mais barata, hein? Com certeza. Olha, eu vou dizer uma coisa, Elisana, vai ter uma casa bonita, barata e confortável, tá? Ecológica, né? Ecológicamente correta, porque o produto não é queimado, não é verdade? Sim. Doutora Maria, o que mais a senhora tem para acrescentar? A senhora está contente com a aquisição? Como é que foi o tratamento? Desde o seu primeiro contato na empresa, o que nós lhe propomos foi aquilo que realmente a senhora está recebendo? Sim, exatamente. A gente foi muito bem recebido e havia muita ansiedade em chegar até aqui para acontecer, não é verdade? Porque é a minha intenção aprender com o senhor, ter essa informação que hoje nós adquirimos aqui. Isso é muito importante. Portanto, eu estou muito feliz, estou realizada. Bom, hoje a senhora já virou uma professora de ensinar como fabricar o bloco Brasileiro, é isso? Aliás, os quatro já estão formados. Exatamente, Brasil. Só para poder saber, vocês sabem que vocês estão recebendo um diploma de participação, tá? Que vocês estão qualificados para fabricar o bloco, tá? Gente, isso é muito importante, por quê? O excedente, depois de fazer as casas de vocês, a senhora me falou que o excedente você pode vender também, não é isso? Sim, sim. Então, se vocês vão vender, o intuito é, primeiro, ter a casa de vocês como um showroom, né? Exato. E, segundo, mostrar que vocês são qualificados, sabem o que estão fazendo, né? Exato. E podem se qualificar para os profissionais, né? Para trabalhar exclusivamente com esse bloco também. Com certeza. Não só oferecer o produto, mas também o profissional. Com certeza. Hoje você tem um produto que ele leva muitas vantagens. Facilidade de reboco, facilidade de assentamento. Menor peso por metro quadrado. Você sabia que esse tijolo cerâmico, ele usa três centímetros de massa para sentar, três para rebocar de cada lado, sem contar o que é colocado dentro desse buraco. Pesa, em média, de 400 a 480 quilos por metro quadrado de parede. Esse brasileirinho que a dona Maria vai fazer, que a nossa equipe aqui vai fazer construção, não chega a pesar a metade disso, gente. Olha que interessante, se não pesa a metade, quer dizer que o alicerce pode ser menor também. E o custo para quem está construindo? Nossa, olha, ao invés de fazer uma casa com quarto, sala, cozinha e banheiro, você já pode colocar três quartos, duas, sala, cozinha e banheiro, com o mesmo dinheiro, tá? Isso vai ser uma real vantagem, tá bom? Gente, eu fico muito agradecido por vocês estarem aqui comigo, tá? Muito agradecido pelo depoimento de vocês e podem contar comigo, Francisco, Aguilar e com o Machafel Saada, tá bom? Fiquem com Deus e, olha, uma boa viagem de volta para vocês todos, tá bom? Muito obrigado, muito obrigado. Não deixa de curtir, não deixa de se inscrever no nosso canal. E, ó, tá vendo aqui? Olha que vídeo bacana. Dá um clique que você não vai se arrepender, porque conteúdo como esse, você vai encontrar aqui para sempre, hein?